Então fala aí rapaziada, tamo de volta agora com o jogo da Games Academy contra o Boreal Connection Aqui, Henrique, Fênix, Showtime, Taco, Lucas contra Pubstar, Epoch, Incredible, Rage e AKS A GA tá jogando CT no Dash 2, enfrentando o Boreal nesse último jogo da terceira divisão da SEA Da fase normal, né, de grupos A GA que tá liderando o campeonato E depois de vencer o Pistol, perdeu o round seguinte Mas já vai vencendo de novo Passou o Pubstar contra 3, C4 dropada lá pro fundo Passou na mídia de Showtime, que é um trade scout O Pubstar tá ali no meio, ainda tá preso, por ali 15 segundos soltando Ele tá fugindo, tá recuando aqui já o menino É ponto da Games Academy, é 2x1 Galera, sorrida, junto de mim tá o G5 nos comentários dessa partida Fala aí G5 Certamente aí pessoal, tranquilidade O bilhete, fazer uma pergunta, esse mapa aqui, esse jogo que é MD1 MD1 MD1, né, beleza MD1, aqui tô olhando uma olhadinha na tabela do campeonato A equipe do Boreal Connection tá em nono colocado Com 10 vitórias e 5 derrotas Enquanto a GA tá, como eu falei, liderando a competição Não tem como passarem eles na liderança Eles tão com 14 vitórias e uma derrota Só perderam um jogo, que foi o W.O. Por sinal, eles tomaram o W.O. Num jogo, não sei o que aconteceu, que eles não puderam jogar a partida Mas a única derrota deles nessa terceira divisão foi o W.O. Mostrando pra E.C. Que da próxima vez, podia colocar eles na segunda divisão direto Tá, olha só, sentado no meio O Terrorista já foi totalmente freado A C4 ficou por ali por fora também A equipe do Boreal vai tentar chegar aqui Porque o Epoch vai tentar o Showtime O Incredible já caiu E aí o Epoca Epoch ou Epoca, vamos chamar ele, cara Epoch Epoch É Parece que Em inglês deve ser Epoch Mas enfim, fala A bela W.O. A gente é aqui da equipe da GA Garantindo mais um round por eles aqui Vamos ver, a equipe Boreal não comprou Vamos fazer mais um Epoch Então mandou a equipe do Boreal Pra mais um Epoch Historicamente garantindo seu quarto round Mas vamos ver Correr do round Vamos ver como é que vai sair Olha, o escuro baixo Levo dois Dois Deagle na testa dos jogadores da GA Começa muito mal O Lovic se atropelou ali no meio Mas o Taco encontrou dois frags importantes A C4 tá derrubada por ali Ele tem uma smoke ali pra frente Ele tem que ficar ligado nas costas dele Já tem jogador Dentro do bom site B O Taco ainda não tá muito esperto quanto a isso Ele que fez questão de dominar aqui O avançado escuro baixo Mas agora vai voltando Vai enfrentar o AKS Tenta de vida pra ele Vai enfrentar esse Taco de frente Tomou a bala na testa E agora tá com sete de vida Mas ele deixou igual aqui o round Jogando dois contra dois O Taco tá aqui na frente ainda no escuro Mas acho que seria interessante Ele guardar lá dentro da B2 Cara, é importante que ele não morresse Nesse momento Ele vai enfrentar agora O Jogo chegando por ali Não, pegaram a C4 e foram embora Pegaram a C4 e foram embora Não quiseram ficar ali pra enfrentar o Taco O Henrique tá aqui no meio Com o M4x4 E vai ser a vez dele de trabalhar Vai dar cara no Simeão Encontrou o Epopsy Saiu atirando Devou Melhor pra ser do primeiro Mas deixa o Taco se virando sozinho O Jogo já sabe que ele tá pelo bom site B Acelera o passo Incredible Direção à varanda Ele tem colete pra esse round Lembrando que Esse era um ponto econômico Da equipe do Boreal Connection E eles tão com grande chance De vencer o round Que o Taco tá com pouquíssima vida Plantou a C4 lá O jogador do Boreal E o Taco vai ser pego por ele Na rotação O Incredible Dô uma nadinha Não viu Ninguém Vai se reposicionando agora O Taco vai vir pela varanda O Incredible Tá preocupado com todas as regiões ainda Varanda Meio Fundo Até agora o Taco Ainda não aparece na tela dele Vai ter uma chance Só o Taco levar Mas acertou os tiros O Incredible Não finalizou O cara se escondeu Agora Vai ganhando No tempo Faz um alt Um intervalo da cara 4 kills pra ele O Incredible Que destruiu o round Porque o Zeret Eagle Depois foi só administrar Tipo da Jardy Eagle Por São round de Antieco Por São round de Antieco Deveria ter ficado Um pouco mais recuado Né O Baranda é um lugar Que quando você avança Você fica exposto Tanto pro meio Quanto pro escuro baixo Ainda mais Quando não tem uma smoke Ou um CT junto A gente dando cover Mas vamos ver Nesse armado Que já vai aprontar Se consegue Botar a equipe Economia da equipe Do Boreal Pra baixo Vê o que eles conseguem fazer Epóxico aqui pelo fundo Smoke na frente dele Já impede Uma entrada pelo fundo Da equipe do Boreal Acabou abandonando a posição O Boreal vai jogando Lento nesse round Aqui no Dust2 Lembrando galera Dust2 é o mapa Da temporada Games Academy Então Se você quiser Participar com a gente O site é Aulas.guinhosacademy.com.br Já começaram as atividades Então corra pra se inscrever Pra não perder nada E claro Se você perder alguma atividade Alguma aula Na verdade Você vai poder acompanhar ainda Lá no No Agora não Mas no Facebook Era só falar no Facebook No nosso portal Agora você vai poder acompanhar Essas atividades todas Exatamente Pode falar Só relembrando que os conteúdos São repassados no mesmo dia Tanto à tarde quanto à noite É um conteúdo por dia Então se você não pode participar À tarde Você pode participar à noite Ou às vezes Exatamente Tem espaço pra vários horários E também pra várias idades Olha o Henrique Levando mais um Fazendo um estrago muito grande Já nesse round O Boreal Pode ter pontuado a C4 Mas é só o Hipóquio Que tá armado nesse momento Molotov vai no pé dele Vai forçar a trocar de posição E o Henrique De scout Garante o round Pra AGA É mais um ponto Mais um ponto Nimes a cara É 4x2 Pra equipe da AGA É É Porque o Raul O que eu quero dizer Fez o round passado Digo Rentre esse round de scout Um belo round Pra equipe da AGA Ganhando o back Pra ele Ganhando o back Pra esse round aqui Vamos satiar Detalhe aqui Do Pubstar 0x06 Pubstar O cara que significa Aquele Cara que joga muito Nos matchmakes da vida Nos pugs Na face O cara que destrói Mas no campeonato Não necessariamente Joga bem Então tá mostrando aqui Que é o verdadeiro Pubstar Que o TKS foi morto ali Pelo Molotov No fundo Mas não Antes de levar O FNX O FNX tá sendo Uma arma Importantíssima Da AGA Foi assim No jogo contra o Ace Que agora avança Do taco Já foi freado Pelo incredible O Shotaan traz de volta Enquanto acelera o passo Os jogadores aqui Em direção a B Tem 3 já Chegando nas costas Do Shotaan O Shotaan tem que ficar ligado Com isso Novamente Na mesma situação O C4 no escuro Dropado O Shotaan vai ver Galagaia agora Vai tentando se reposicionar Flash também Por aqui por dentro Não cegou ele Vai passando o Pubstar Já foi finalizado 0-0-7 pra ele Enquanto o Caba caindo Agora em seguida O Shotaan O Henrique vai entrando No escuro baixo Ele pode tentar impedir Que o Epoch Recupere esse C4 Vai chegando devagarzinho O Jacaré Vai enfrentar o jogador Ainda na saída Não Já passou O Epoch Enquanto o Lucas Tá preocupado com a retaguarda ainda Não sabe onde Os jogadores estão no bombe Vai chegando aqui O Henrique entregou a fato Que tá vindo pras costas Então impediu o punch Não deu certo Agora O Lucas Bela HS Por cima do Rage É um contra um Epoch Era cliente dele Mas o Lucas Tentou soltar uma HE E foi castigado 4-3 É vida Pela hard agora Da equipe do Do Boreal O Lucas Agora vacilou Agora né vida Com o X1 Você não se puxa Granada Ainda mais Se não sabia A posição do adversário É exatamente Ainda mais isso E achou ainda Que o jogador Estava no fundo Do bombe Lá um pouco pra trás Mas na verdade Não tava Acho que ele também Bangou ali Por reentrar ali Na B2 Tentar conseguir Com que Parasse o punch Só que não acabou Dando certo Ele deu no X2 E o X2 Não conseguiu Olha o showtime O X2 O X2 Já levou dois jogadores O X2 Também leva dois E cara Esses rounds Ecos Esses rounds Ecos Já estão muito perigosos Exatamente Exatamente O que não ganha O que não faz Não faz um armado Faz um eco Não é vida Isso é uma 10 segundos Se round 10 segundos Acabou Tudo Nem isso Isso é uma característica Que deixa Muito bem Agiar nos lençóis Norte-americanos Aproveitando Esses pistolinhas Mas claro Eles tem que saber Que É mais fácil Jogar contra esses times E vencer esses rounds Contra esses times Aí Então quando eles Foram enfrentar O Nip Vary Games Vai ser mais complicado É O Incredo Eu vou conseguir O Incredo Já levou O Lucas Levou O TACO O que Que é isso Mas acabou caindo Agora Nas mãos Do FNX O Henrique Já levou O AKS O FNX Buscou Na varanda Mais um Agora falta Só no meio Ali O Rage Entra lá atrás Para o 15 Espero alguém Chegar perto dele Mas Por enquanto Sem sucesso O FNX Agora vai pulando Na varanda Vai olhar O jogador aqui Pelo meio E Vai cair Vai cair na mão dele Vai cair na mão dele Vai tentando se virar ali O jogador sozinho Contra dois jogadores Da GA Vai levar o showtime Também Olha o perigo É o Henrique CWP Contra um jogador Sem colete Nesse momento Não é Arma certa Para o Henrique Mas ele vai partir Para cima assim mesmo Vai escalando aqui Vai pegar um defuse Boom Foi uma boa noção Aqui dos jogadores Da GA De avisar para ele Estar sem defuse O Henrique se ligou Nisso Mas ele vai chegando Pela Parando no walk Total Aqui O Raid vai tentar Dominar ali Será não Está no bomb Escondido Esperando o jogo chegar O Henrique vai vindo Muito na calma Na cautela O Raid Está escondido ali Agachando Levantando Vai aparecer o Henrique Em qualquer momento Tentando ganhar Tentando ganhar Na experiência Aqui vai tentando Chegar agora Acelerou o passo O Raid está escondidinho Está bem posicionado Mas o Henrique Acertou o HS P250 Foi melhor Melhor para o Jacaré É 6x3 É ponto da GA Agora se precipitou Por ser um round econômico Da equipe adversária Que queria avançar um pouco E acabou dando errado Avançando um por um Ali Foi caindo um por um Até sobrar Um x1 ali E esses rounds São perigosos Além de acabar Com a sua própria economia Pode entregar Uns rounds ali Que são Que são preciosos Às vezes No final do Do mapa Para garantir Para garantir A vitória Boa pescada Do Henrique Que já conseguiu Levar o Incarnable No meio O Incarnable Tentar enfrentar A passagem Do jogadores da GA O Henrique Falou que Ninguém enfrenta Meus amigos Dessa forma Já conseguiu Levar o jogador Lembrando Acabou de acabar O jogo da Luminosity Contra o Team Liquid Vitória do Liquid Convincente Contra a LG Mas a LG Já tem mais um Compromisso Hoje Pela Liga Série Céia Vai ser LG Contra CLG Então Luminosity Contra Counter Logic Gaming Daqui a Já jogou certinho Conseguiu pegar As duas Vantagens Já recuou Agora Só trabalhando A vantagem E fica Que a curiosidade Se o Pub Star Vai acabar O jogo Sem matar Ninguém Eu ia falar Antes Putar o 007 Ia ser meio perigoso Mas Por enquanto Não Mas ele puxou Uma WP Agora Vai enfrentar O Jacaré Vai encontrar Com ele Mas o Jacaré Já buscou Mais um E o pior Para ele Que ele não tem Nem desculpa De lag Porque o ping Dele está Igual Dos outros Enquanto o Lucas Encontra Por cima O Rage E aí Já tomou O HS Se esconde Se esconde Nesse smokers Torcendo Para o Lucas Não ter percebido Que o Lucas Está por ali E aí Chegou o showtime Ali O Lucas Já consegue Sentar o HS E já faz Um round perfeito A 7x3 Excelente O round perfeito Da GA Conseguindo pegar A vantagem E aí sim Recuando E trabalhando Com isso Os outros rounds Eles pegavam Tiravam vantagem Às vezes E acabavam avançando E acabavam tomando Então Com esses rounds Perdidos Agora Já tomaram Com consciência Fizeram o round perfeito Pegando a vantagem Recuando Voltando aqui Para o adversário Não é Que é perigoso O pessoal está perdido Para você tirar A manga da boca Para você falar Manga da boca Como assim Enquanto vai cair Daqui Olha GA Perigo O Felix conseguiu Levar melhor Com a pistolinha Avançou no fundo Aqui O showtime E o round vai sendo Resolvido O Incredible com pistola É incrível Mas ele caibou Caindo no colinho Dos companheiros Olha que bonito É 8 a 3 Exato Bela round Da equipe da GA Agora Para uma armada Bile Armada Flow agora Dos dois lados Vamos ver o que vai dar Vamos ver se o rei Agora vai conseguir Tirar vantagem De início de round Novamente Bando para cima Ali do Henrique Vai dar cara Mas não tem ninguém Para pescar No meio E aí lá vem O pessoal passando Galera Essa aqui é Terceira divisão Da ESEA Terceira divisão Da ESEA A tela Uma das mais bonitas Dos jogadores Quanto o Henrique Já consegue Buscar o Incredible Molotov no caminho Vai querer sair Por ali Por ela Mas ficou cego Ainda bem que ele Não foi para frente Ele ia se queimar Enquanto o Showtime Quase derruba o Pub Star O Pub Star Chegou por ali Chegou a dar dano No Showtime Se o Showtime Cair nesse round Vai ter assistência Pode estar nesse round Vai encontrar o Taco Segura Dedão Acabou caindo Enquanto isso Agora o AKS Vai encontrar de costas O Showtime E é isso aí Assistência Para o Pub Star Saiu do zero O jogador Enquanto o Rage E o Epoch Estão aqui no Bomb Vão apontar C4 Molotov Para enfrentar o Taco Ele vai impedir Que ele tente Esse redomínio Mas as Jarlas Não vão desistir Desse ponto Tem ainda 4 contra 2 O Epoch E o Rage Vão ter que se virar Vai ter flecha Ainda por cima Já Molotov Henrique vai entrando Mas o Rage Já levou primeiro Vai cortar o Taco Mas consegue levar melhor Com o seu Zé Lucas E é só o Epoch Atropelado pelo FNX C4 é só De ser defusada O Fênix garante isso É 9 a 3 Exato E o Ega Novamente Começa bem Com o Ren Tirando a vantagem Na região do meio E o Taco Conseguiu Segurar ali Os jogadores Entrando na B2 Mas o Ega Agora Fez um belo round Apesar de ser eco Com os jogadores Entrando na B2 É meio difícil Conseguir assim Entrar sem Morrer ali Na entrada Da B2 Da janela É mais uma vez A Luminosa A gente joga daqui a pouquinho Duas da manhã Está marcado o jogo E é contra O CLG Na Cache Com relação De jogo difícil Mas enquanto isso Nós estamos aqui No jogo da GA Para cumprir a tabela Da ESEA Para ver se eles acabam Com Com 15 vitórias Em 16 jogos Só perdendo Um jogo na competição Que foi Um W.O. Que eles acabaram Entregando a partida Por não ter aparecido Sabe-se lá porquê Inclusive Naquele jogo Que eles pediam Para o W.O. O pessoal até falou Na comunicação Os caras do time Falaram Pô, está esperando eles O que O pessoal da GA Vai perder aqui A perfeição Estavam vários jogos De série de derrotas E vai perder O resultado perfeito Aqui Para um W.O. Os oponentes Até esperaram Por eles um tempão Foram parceiros Mas já não pareceu mesmo E agora Smoke ele por baixo Bung também Lá vem a entrada Para os jogadores Do Boreal Nesse momento E está por aqui O Fênix Erra o tio O Jardim Chegou a matar ele Levou a melhor No Pumstar Enquanto Henrique Vai fazendo os tragos Chegou o Desco En 4 kills Para Henrique Rapaz 10 a 3 Esse round Se resume Apenas no Hen Ele fez um estrago Extraordinário No Bomb Da B1 Segurando Dois jogadores Comendo base CT Dois para a região Do Bomb O menino O menino O menino Tá voando baixo O menino O menino O menino Tá voando baixo Ele tá jogando muito bem O Henrique não jogou muito bem O primeiro jogo do dia Deles Naquela miragem Lá na Dash 2 Vai jogando aqui Estilo Guard Enquanto olha só O Incredible De novo Incrível o que esse cara faz Com pistola De novo Destruindo os jogadores Da GA Vai conseguir recuperar Uma arma Teoricamente melhor Para ele Mas A gente já viu Que a pistola É muito forte Vamos ver se a GA Vai dar espaço Para o Incredible Ganhar esse round Vai chegando aqui Por baixo O Incredible Bang por cima A Phoenix Tá muito cego Vai gastando todos Os espaços Na parede O Incredible Vai jogando muito Agora é Um contra dois O Henrique Tem posicionado Já garantiu O décimo primeiro ponto Da GA É o The Bad Round Do Taco E do Showtime Agora Fazendo uma avançada Por baixo ali Conseguindo Fazer três a quatro Eliminações ali Agora vai dar para um armado Full agora O Showtime De Tec Tec Porque vai aprontar Nessa B2 Já pela equipe do Boreal Temos duas WP Por um varado Aqui o Showtime E quase que acertou O Pub Star Por ele que tá marcando O potencial no fundo Já rolou a trocação Phoenix na HE Conseguiu já derrubar o AKS Então tu sai na frente Já nesse round Domínio do fundo Do Incredible Bom, agora vai passar Encontrou o Henrique de Costas E o frente já percebeu Que o jogo tá mais próximo Do que ele gostaria Mas a cara E o Phoenix Levou o melhor Pra cima Do Terrorista Fica agora A GA Numa vantagem Muito bacana E POC 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 O Lucas O Lucas tá marcando O mês Não vai ver o jogo Passando Mais um round Se bem Se bem que eu acho A gente fala pra vocês Vai voltar Vai voltar E estamos aqui chegando direto Do primeiro armado Então nenhum spoiler Pra vocês Já tinha falado Que a GA Tinha perdido O round Pistol Perdeu os rounds Consecutivos E agora Vai rolando Primeiro armado Com avanço Nesse meio O AKS Tá marcando É um round Bastante interessante Da equipe Olha só o Henrique Aqui no escuro baixo Ele nem entendeu O que o Pogstar Tá fazendo Já limpou O round inteiro E olha só O Games Academy Domínio da varanda Domínio do fundo O Boreal Tentou fazer Uma jogada Estratégicamente avançada Mas não vai dando Muito certo Já Vai limpando Esse round Vai alcançar O 13º ponto Já encontrou O E POC E os jogadores Já estão cercando Ele No site B Não vai dando Espaço Pra nada O Ferenice Tá chegando aqui Escapou Dos times De pote E levou O melhor Pra cima dele Nesse duelo Exatamente O Pogstar Líbrida Que tinha Fazer diferença Nesse round Tava marotado No escuro baixo Mas acabou Querendo Tomando uma escolha Errada Em Dakara Meio Onde tinha Três jogadores Do time da EGA Então A equipe da EGA Acabou fazendo Um incidente round E o Henrique Também Acabou fazendo Duas eliminações De começo de round E olha para o Upside Dá o 8 barra e 17 É rapaz Esse menino Aqui na segunda metade Montou sete pessoas Em Em quatro rounds Agora no quinto dele Vai tentar avançar Aqui no fundo Do Incredible De 5-7 E é um perigo De pistola Mas dessa vez Não vai fazer nada Enquanto isso Os jogadores de EGA Entraram de costas Aqui pro jogador Que tava no bunker Era o próprio Pubstar O Epoch Que vai fazendo Os frags Ali pela frente Três contra dois Passagem em direção Bom, o 7B Tá sendo feito Para o EGA Mas tá chegando no escuro O JOKS Encontrou o Showtime Preparando um planche C4 O Taco Com 25 de vida Correu um risco Para enfrentar o jogador Tão cedo E olha O team play errado Henrique bangou O companheiro Acabou custando A vida do Taco E a EGA Tá tentando Acabar esse jogo O mais rápido possível Pode ser castigado Por conta disso O Epoch Contou isso Tá na porta O Henrique Vai tentar plantar C4 Vai garantindo também Esse plant Sem problema algum Tá marcando ali Do lado de fora O jogador tá ali O Epoch Tá marotado O Epoch Tá jogando muito bem Vai deixar o Henrique Confiante Que tá livre Não A gente ficou marcando Há bastante tempo Acho que ele ia Ficar preocupado Com passagem do escuro Só Mas encontrou o jogador 14x6 É ponto da EGA Exatamente A EGA acabou Vacilando um pouco Nesse antieco Acabou perdendo Quatro armas Sua economia Não tá muito boa Só do Hen E o Henrique Como a gente tá falando Até agora Tá voando baixo Nesse jogo Ele tá jogando muito bem Garantindo os kills Pra nossa equipe Vai marcando A passagem Aqui do meio Acertou um tiro No Rage Enquanto isso Cai lá no fundão O Lucas tentou Vim de qualquer jeito Pra dominar Com o respawn Mas não deu muito certo Quanto fez Rola Uma flash na cara dele Não consegue fazer passagem Smoke Flash Olha só a passagem O Rage tá escondidinho Aqui na frente Troca tiro lá no meio O AKS Showtime Vai entrando na B Mas não vai esperar Pro segundo O Rage Que consegue levar esse O Taco Traz um pouquinho De volta o round Pegando o cara no meio Mas é dois contra quatro Agora o Henrique E o Taco Tenta fazer Milagre Tenta imitar Passando os outros jogadores Mas chegando o Taco Em direção Você vê Controu a cabeça Do Rage lá por trás Tem molotov Também pra soltar o jogador No Rage Nossa Flash do Rage Humilhou o Taco E o Henrique Fica contra os quatro Agora Vai chegar Errou o tiro de Alpe No Rage Setou um Hs Acho que pulando Ali Conseguiu a finalização E é 14 a 7 Exatamente E a equipe DGA tá jogando Bem separada Tô vendo Eles querem acabar Logo com o jogo Mas não tá dando certo Pois é O pessoal do chat Que tá falando Que o jogo DGA já começou Ah Eles que esperem Agora galera Nós estamos Esperar né Vamos terminar o jogo DGA Exatamente Eu achei que já tinha Já tinha começado Já tava lá pra frente Agora a gente espera um pouquinho Daqui a pouco já tamo lá No 3's up Contra A Luminosa de game A gente não vai perder Muita coisa não A não ser que O Boreal Conseguir levar Isso aqui pro AT Contra o Lico Égabal Tente segurar Mas já é atropelado Pelo Lucas O Lucas Pegou a arma Também pra Seu companheiro Mas o Henrique Tá com pouca vida Estava no showtime Podia herdar Essa WP Com 100% de vida Nesse momento Mas o Lucas Vai tentando Trabalhar com ela O Smoke Na entrada Da varanda Já freia Um pouquinho Os seus planos E a GA Não tem porquê Tentar sair Por dentro Esse Smoke Nessa WP Pode ser utilizada Muito bem Pra fazer pescada A GA Vai querer Passar em direção Esse Monsite A pelo que Eles já estão Posicionados E vamos ver Se conseguem dominar O Polistar O Polistar De WP Rola A guardada Por cima Vai vir Smoke Vai vir Flash Molotov Ele tenta Segurar com o Molotov Na passagem E vai vir O Fênix Pra base Pulou O FNX Vai subir Na rampa Agora O Henrique Se matou O Henrique Se matou No pulo Da base O Polistar Foi atropelado Pelo Fênix Vai poder Pontar C4 O clipe Da GA O Taco Tomou O HS Enquanto o Fênix Vai encontrar O jogador Mas não consegue Puxar A mira certinho Enquanto vai Caindo Todo mundo Da GA Falta só Showtime E a equipe Do Boreal Consegue Mais um ponto 14 a 8 Round Bisonho Bizarro mesmo Mas belo round Da GA Conseguindo fazer Tirar 3 armas Da equipe Do Boreal E agora Vamos para a próxima armada Vamos ver Se a GA Consegue Agora Jogar com mais Calmos Rounds Jogar junto E consegui Fazer esses Dois pontos Que faltam Olha o Jacaré Lá pelo fundo Tudendo pescar Passou de A direto O primeiro jogador Henrique conseguiu Fugir do dano Da Molotov Se tomando 1 de dano Bem arisco Ali o Jacaré Contra o Fênix Já viu Jogou pelo âmbito Pelo meio Era o AKS Pegando informação Mas já resolve Trocar de posicionamento Olha ele O Hade Agora na B Tem 3 anos Pelo A Flash Continua Por cravado Lá de fora Enquanto o Lucas E o Taco Vão embora Desse meio Smoke Para fazer Passagem No B2 Smoke Flash do AKS Para segurar A jogadora Por dentro E toma No meio Dela Olha o Lucas Aceitando a HS Conseguiu derrubar O jogador Por ali E aí o Rage Agora fica sozinho Completamente isolado Seus companheiros Aqui no Bombo 7B Tá chegando aqui Por perto O Polestar Escalando Nessa smoke Mas a G.A Não tá com tanto Interesse De trabalhar Nesse meio B não Por enquanto Eles estão Com o domínio Da varanda Vai ter mais uma smoke No meio Do Henrique O Pubestar Que continua Por ali Pela frente Vai ter que se virar Agora Sozinho Boca feitada Na cara dele Flash também Por aqui A G.A. Vai entrando Pela varanda Com o jogador Nas costas Que é o Showtime Chega na atenção E o Incredible Totalmente Forge de posição Foi atropelado O Pubestar Pode ter levado O Showtime Mas o Showtime Conseguiu já Enganar A equipe Do Boreal O Henrique Gasta a Molotov Dele Mas seguiu o jogador Na rotação O Fênix já chegou Para derrubar E aí Tá o Rage E o Pubestar Agora o Rage Lindo para a varanda Henrique Jax Encontra ele No pulo E o Fênix Pula para cima Do Pubestar É 15 É 8 É matchpoint E G.A. Com 7 matchpoints No confronto Agora só falta Mais um roundzinho Para a equipe Da Guinness Acabem fechar a partida Exato G.A. Agora jogou Como eu falei Jogou com mais calma Jogou pescando Começou com o Lucas Conseguindo fazer A primeira eliminação Da Smoke Na região do meio E depois eles terminaram Com um fake De split B Fingiram Aí dei a split Jogando o showtime Para fazer Essa split B Sozinha Enquanto eles entravam Parando na mira E acabou dando certo Excelente round Da equipe da G.A. Importante do raid Ter Godot Summer No finalzinho do round Mas mesmo assim A equipe dele Não vai ter muita grana São 3 rifles Apenas para esse ponto Desertivo no AKS 5-7 no Pubestar E o Henrique Vai tentar pescar Vai tentar pescar Aquele fundão Mas não tem ninguém Para enfrentá-lo Por ali Então chega livremente A equipe da G.A. Para lá A equipe Chega Avança na varanda Não consegue levar O showtime Deixa ele um pouquinho Lesionado E o Godot Já está a G.A. Já está atropelando Esse Bob O Lucas e o Fênix Pegando o Frex Caiu O Lucas na sua brincadeira A gente já buscou Mais um Caiu o AKS E o Rage Sozinho Já foi finalizado Atropelado GG Well played Vitória da G.A. Aqui no confronto Contra o Boreal Então a G.A. Consegue terminar o campeonato Sem perder nenhum jogo Pelo menos não em Nenhum jogo que eles jogaram Eles perderam Teve um jogo que eles não jogaram Tomaram o W.O. Então 15 vitórias E uma derrota Durante essa campanha Terceira divisão da ECEA Agora vamos para playoffs Como favoritos